Uma vez brilhou, mas dessa vez eu sinto muito. Foi a melhor festa que você já nos proporcionou, minha querida, minha querida fofa. Com vocês a reportagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só quem alcança com determinação, garra, desafios, sucesso e suporta o peso da permanência de um evento como o Troféu Aplausos por 18 anos pode se vangloriar e se sentir extremamente feliz como estou agora. Aplausos 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 Tudo que vem de governador Valadares para a gente é muito bom. As amizades que a gente conquistou aqui, o relacionamento que a gente amplia aqui, a estrutura que a gente usufrui de governador Valadares. Tudo isso é muito bom para quem vive no entorno de governador Valadares. Quando isso vem com aplausos, muito melhor ainda. Estou muito honrado, muito feliz de estar recebendo esse troféu aqui da jornalista Sayonara Calhau, nesse momento de festa bonita. Fico honrado. E a Marlene prestigiando e sendo aplaudida também. Tessa, primeiramente é um prazer conhecê-la e é um prazer para mim ver o meu esposo sendo aplaudido. Festa bonita. Quero agradecer a quem coordena esse evento pela homenagem. Espero fazer por merecê-lo. E, principalmente, por estar aqui em Valadares, juntamente com você, Tessa, com a Sayonara, com a Rede Record, também com o nosso jornal hoje, que faz parte do mesmo bloco de comunicação, dizer que é um prazer realmente muito grande. E a festa maravilhosa, eu espero, hoje como homenageado. Mas, a partir desse momento, eu espero ter a oportunidade de ser convidado para que eu possa presenciar outras pessoas que também, com certeza, serão homenageadas ao longo desse tempo. Gostaria de dizer que eu estou gostando demais. A festa está muito bonita e vocês estão de parabéns. Eu gostaria de voltar outras vezes. Uma festa maravilhosa, encantadora, onde estão homenageando pessoas que realmente fazem a história. Tanto aqui em Valadares, como nas cidades vizinhas, e eu envolto o Fabricianense, representando o Poder Executivo. Estou muito feliz com a homenagem e só tenho que parabenizar a Sayonara Calhau por essa homenagem tão bonita. Para nós é um prazer estarmos também participando dessa festa, porque ela tem uma ética, um respeito pela profissão. Ela faz um jornalismo diferente em Valadares. E eu me sinto muito honrado de estar com ela já há vários anos, sendo apoiadora, sendo incentivadora do trabalho. E ela tem, como se diz, todos os mouros e organiza uma festa maravilhosa. Eu queria agradecer, principalmente a Sayonara e a cidade do governador Valadares, pelo reconhecimento do troféu Aplausos. Sou muito gratificada e muito emocionada hoje por receber o troféu aqui hoje da cidade do governador Valadares. Eu queria agradecer a todos vocês, principalmente a você, Tessa, que já foi na minha cidade, me visitou. Um grande orgulho para mim, eu estar aqui hoje recebendo esse troféu. De que forma você recebe o troféu em nome desse grupo Ananda? Olha, com muita alegria e muita felicidade mesmo. É muito bom estar aqui. Eu vou agradecer, que em dois e três, que na vida vai tranquilo. E que não se entende que sou eu. E diga te mim, que diga que algo quere entre nós dois. Que a vida só nunca cega o sonro. Existe tipo de um pouco. Amém. 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 Lindíssima festa, maravilhosa. A entrevista com o prefeito Sérgio Mendes, o som não saiu.